Ghetto Ace Productions Olá pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing do meu comando que é para Windows modelo de Xbox 360 da Microsoft e vou fazer também um unboxing do Green Hornet Mouse peguei um pouco aqui para vocês conseguirem ver e vou começar pelo mouse vou abrir aqui já está aberto aqui está o mouse parece uma coisa da saída do Transformer do filme bonito, robusto vou colocar USB o cabo tem assim tipo um fio uma corda aqui 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 acho que vai me levar mais a rato ok tem que me transformar todo em chinês aqui não pode esse é o rato agora vou fazer um unboxing do do novo comando modelo do 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 lo do do Acaba bem comprido Acaba bem comprido Acaba bem comprido Bonitinho Cacilha Aciona bem Não tem mais nada Então é isso ai Mas fiz a unboxing Coisas pequenas Coisas simples Tchau